Você que depende de moto para trabalhar, você que é motociclista e sai correndo aí pelas ruas, veja só nesse destaque policial o resultado. Dois motociclistas morreram após se envolverem em um grave acidente de trânsito. Foi na Vila Jayara, em Anápolis. Um dos motociclistas estava em alta velocidade. Os dois bateram de frente e infelizmente morreram ali no local mesmo. Um deles tinha 20 anos de idade, já o outro 40. A morte foi confirmada pela equipe do Corpo de Bombeiros e o caso será encaminhado à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito da Polícia Civil. Olha, você sabe aquelas máquinas de pegar pelúcia de choque? Olha a criancinha aí, olha que situação inusitada. A criança ficou presa dentro da máquina de pegar pelúcia. Isso foi em um shopping, gente, aqui em Catalão, na região sudoeste do estado de Goiás. A menina de apenas dois anos de idade entrou para uma pequena abertura de onde os ursinhos são retirados pelos ganhadores. Com isso, ela ficou presa, não conseguiu sair. Tadinha, imagina o desespero dela. Um funcionário do estabelecimento teve que arrombar a fechadura do brinquedo para socorrer a criança. E a boa notícia é que ela não se machucou. Será que deram um ursinho de pelúcia para ela? Tadinha. Você ouviu falar do golpe do frango? Eu nunca tinha ouvido falar do golpe do frango. Esse cara aqui é especialista. O morador de um condomínio de luxo foi preso pela quinta vez, suspeito de aplicar o golpe do frango em um produtor rural de Bela Vista. O golpe aconteceu quando o indivíduo comprou frangos, ovos e uma leitoa e pagou um cheque, é com um cheque falso de acordo com a polícia. A PM disse que após aplicar os golpes, o suposto autor vendia as mercadorias para pequenos supermercados da capital. Parte da mercadoria foi recuperada e devolvida ao produtor rural. Suspeito foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Quer dizer que banca a vida de luxo em condomínio aí e fica dando o golpe do frango, né? Agora vamos para o furto de uma loja. Tudo foi flagrado, essa loja de semijóias no setor Campinas, aqui em Goiânia. Esse homem está sendo registrado, tudo. Ele segura a cesta de colocar as semijóias e vai recolhendo os produtos. Vai recolhendo, colocando no bolso. Em seguida, pega mais produtos e aí depois coloca na cesta para disfarçar como um consumidor normal. Mas, pelo visto, ele não reparou que estava sendo filmado aí por essas câmeras de segurança. Já, com certeza, cenas que já estão nas mãos da polícia para ajudar aí nas investigações.